A TV Tropical está aqui na Polícia Rodoviária Federal com o PRF Bruno Reis. Nesse momento tem aqui uma máquina de trabalho agrícola apreendida. Essa máquina e essa apreensão faz parte de um trabalho intenso que a Polícia Rodoviária Federal está fazendo aqui na cidade de Floriano. Bruno, essa apreensão, qual foi o motivo? Essa máquina, ela veio, ela é importada, ela chegou no Brasil. Lá no Porto do Estado do Espírito Santo. E ela veio de lá até aqui sem escolta, porque como ela tem uma dimensão excedente, por causa da largura dela, ela tem mais de 3,50 metros de largura. Ela necessita de uma escolta para fazer o traslado dela. E além disso, o motorista que estava trazendo esse veículo, ele também não tem um curso específico para transporte de carga indivisível. Além disso, tinha outras questões de trânsito que foram verificadas. E o veículo está retido aqui na Polícia Rodoviária de Floriano. E a empresa responsável pelo transporte já está providenciando regularizar o veículo para seguir a viagem. O destino é a Imperatriz Maranhão. Além dessa apreensão, como é que está o plantão aqui em termos de carros apreendidos? Está tranquilo. A gente está fazendo o trabalho de fiscalização dos veículos. Vem fiscalizado muito. Inclusive, já está percebendo até uma mudança na rotina, principalmente dos veículos de carga. Tem se preocupado mais com a questão do estado dos pneus, dos equipamentos obrigatórios. E o objetivo é isso, melhorar o trânsito, melhorar a circulação e garantir a segurança dos veículos. E o objetivo é isso, melhorar a circulação e garantir a segurança dos veículos.